Música Magistrados e amigos do ministro aposentado, ex-presidente do TST, Marcelo Pimentel, lembraram a trajetória do colega que morreu aos 92 anos. Palavras e abraços de conforto não faltaram aos familiares. O ex-presidente do TST, ministro Marcelo Pimentel, foi lembrado por todos como a figura que mudou a história da Justiça do Trabalho. Prestou serviços como consultor jurídico do Ministério do Trabalho por 18 anos, até ser nomeado ministro do TST. Na corte, ele presidiu a segunda turma por mais de cinco anos, foi corrigedor-geral, vice-presidente e assumiu a presidência de 1986 a 1988. A Justiça do Trabalho foi fortalecida na Constituição de 88, graças ao entusiasmo, a verdade e a vontade e autoridade do ministro Marcelo Pimentel. O ministro Marcelo Pimentel se aposentou do TST em maio de 1994. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, também prestou homenagens e consolou a família. Um colega dedicado, um homem público exemplar, uma convivência fácil e nos deixou grandes lembranças. Atuava com desassombro, com a coragem que se exige do magistrado e sempre buscando o implemento da justiça. Legenda Adriana Zanotto